Gente, olha esses cogumelão, esses porto belo, chitaquizão, chimejizão, eu acho que é eringue fatiadinho, não? Seu escada, dois por dez, vocês têm noção? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Taquerida, e hoje eu vim fazer uma feira com vocês. Eu tô aqui na feira da Pedra Azul, que fica no bairro da Climação, em São Paulo, é uma feira gigante, um preço bom, menina, essa feira é boa. E aí eu tô aqui já no pastelzinho, tô esperando o meu bom pastel, que é pra não fazer a feira com fome, sabe? Não sei vocês, mas eu gosto de comer um pastel antes de fazer feira, daí eu já dou aquela porrada, eu vou mais comedida nas coisas, porque eu já tô alimentada. E é tradição, é delícia, é bom demais o pastel na feira. Deixa aqui nos comentários se você também curte o pastelzinho de feira. Estou comendo o meu bom pastel de queijo, rúcula e tomate seco, e estamos com Juliana, que tá comendo um pastel de carne e queijo, e um bom caldo de cana. Abacaxibre. É caldo de cana com abacaxi e gengibre, é o caldo de abacaxibre. Ah, gente, aqui em São Paulo a galera dá um vinagretinho pra comer com pastel. Vocês gostam? Vocês são do time do pastel vinagrete? Juliana é ela, fã do pastel vinagrete. Desses meninos bonitos? Desses meninos bonitos! Gente, eu ainda como ovo, né? E ser um ovo bom é o dessa moça aqui na feira. O preço é bom e é ovo caipira, que a gema é laranjinha, pelo amor de Deus, gente, é muito bom. 10 reais, 15 ovos, caipira, nossa senhora! Vê se tem coisa mais abundante, gente. Limão, berinjela, vagem, pião, abobrinha, cenoura, mandioquinha, batata doce, pepino, inhame, pimentão, sabe? É uma coisa mais linda. O abacate está ótimo, o preço está ótimo, 2 reais cada, 3 por 5. Maravilha! Olha a manteiga, ele é mais arredondadinho mesmo? É. Com o peo a tarta, só que o problema, gente, é que eu não trouxe saquinho. Eu tenho saquinhos em casa, de pano, pra não ter que ficar pegando sacolinha plástica na feira. Mas eu não trouxe, então vai ter que ser na sacolinha de plástico mesmo. Mas fica a dica aí, vamos tentar evitar, né, sacolinha plástica. Gente, eu tô medo dessa abóbora, uma pequenina abóbora. Olha os milhos, olha os quiabos, olha os cenoura. A vagem, a vagem tá em alta, a vagem, né, tá tendo muita vagem. Dimentinho, gengibre, o giló, eu adoro o gilózinho, hein, sacola, é um gilózinho. Dizem que dá super pra fazer coisa com isso aqui. Torca? Torca com massa de cenoura. Ai, que linda, gente. Tipo, substitui o espinafre, sabe? Que preciosidade. E esse também aqui, ó. Ai, a couve também tá linda, hein? Hum, nossa, aguenta a couve. Eu vou levar uma couve. É a abóbora gigante que você quer, arroba? Olha o tamanho, gente. Imagina desenterrar um negócio desse? Gente, aqui na feira tem essa barraquinha de biscoitos delícias, que eu sempre levo, eu não consigo não levar. É muitas delícias. Juliana aqui tá parada na balinha de goma aqui, ó. Eu olhei pra cara dela e tava sorrindo olhando a balinha. Ah, eu não sou muito chegada nessas balinhas. Hoje você tá merecendo uma balinha de goma. Ah, é boa, é azedinha. Azedinha eu gosto. Tá bom, mas... Gostou? Gente, eu sou completamente apaixonada em ciclinho de leite condensado. Apaixonada. Pedi bala de coco, não resisti a bala de coco. Meu Deus. Olha essa babosa. É mais top tonight, né? A babosa tá linda. Ele falou que não tá muito bonito hoje não, gente. Mas tem tudo que é tipo de erva aqui, que você possa imaginar. E as pimentinhas também. Já põe. As pimentinhas tão lindas. E os temperinhos também. Pegar a cenourinha, esperecer que tá bom. Gente, olha esses cogumelão. Esses porto belo. Eu não sei. Chitake. Chitakezão. Chimejizão. Chimejizão. Não sei. É eringue. Eu acho que é eringue patiadinho, não? Olha o que é esse aqui. É eringue? É eringue. Ai, esse aqui eu gostei. Eu não vou comer outro. Ele tem gosto de frango. Seu escado, 2x10. Vocês tem noção? Espaguete de pupunha também. Espaguete de pupunha. Espaguete de pupunha. Gente, eu achei couve de bruxelas. Peguei aqui, ó. Um monte de cogumelo e couve de bruxelas. É difícil achar couve de bruxelas e é tão gostoso. Ai, tô muito feliz. Olha, gente, que coisa mais linda essa banana roxa. Essa banana filhotinha. É a banana da Juju. A banana da Juju. Se bem que faz um chocolatinho quente pra minha mamãe. Um coquinho. Você gosta? Eu gosto. Eu vou querer um coco sem rato. É diferente o que falou? Esses maiozinhos são de 7 e os maiozinhos sim. Ele tá com água dentro? Não. Ó, gente, o coco já descascado, com água dentro. 5 reais menorzinho, 7 reais maiorzinho. Acabei de levar um. Juliana vai levar uma balinha de coco. Porque essa balinha de coco dessa moça é especial. Eu levei a outra lá, mas essa aqui tá mais gostosa. Olha aí. Essa banquinha de queijo, gente. Eu ainda como queijo, né? Já falei pra vocês. Que sabor. Que atendimento de qualidade. Ó o parmesãozinho. Já vem raladinho, né? Sabe? Não tem ideia de sabor. Bom de comprar queijo na feira, minha senhora, é que dá pra provar. Provou um queijo aqui, todo diferente. Ele é holandês. A cor dele. Tem uma maturação a mais, uns cristais de sal. Ele falou que é um mami, né? Muito mami, gente. Muito mami. Doce salgado. Amargo. Tudo. Muito bom. Muito diferente. Acabou a feira, estamos recarregados aqui. Vamos ficar com a geladeira repleta, a barriguinha também. Eu gastei bastante dessa vez. Só de biscoitinho ali, minha senhora, foi mais de 40 reais. Delícias. Muitas delícias. Gente, eu venho de mochila e tô levando algumas coisas no saquinho. Juliana também está recarregada. A gente gosta de vir juntas, porque daí depois a gente também dá uma dividida nas coisas. Para não perder nada, né? Pecado. É isso que já cheguei em casa, que é a minha comprinha. Vou mostrar a comprinha toda pra vocês. Mas assim, gente. Já disse que eu fiz uma compra típica, porque eu já estava com bastante legumes na geladeira. O basicão já tinha aí. Alho, cebola, aglomão, algumas verdurinhas. Então eu fiz uma compra mais de... de... de outra coisa. Basicamente, kituts. Fiz uma compra de kituts, porque minha mãe tá chegando, pra passar uma semana na minha casa. Daí eu pensei, ah, comprou umas delícias também pra minha mãe. Ah, eu compro pra mim também. É como se eu não comprasse pra mim, mas eu comprei um pouco mais do que eu costumo. Então eu vou mostrar as comprinhas. Mas não deu barato não, gente. Então eu comprei couve. Uma couve bonita, menina. Lepa, couve, aguei. 5 reais esse ramo de couve aqui. Comprei batata. 6 reais de batata. Cenoura e tomate. Que foi 6 reais de cenoura e tomate. O parmesão lá dos moços do queijo. Ficou 13 reais esse tanto aqui de parmesão. Mas já vem raladinho gostoso. Comprei uma maçarelinha de nozinho. Comprei 4. Deixei 2 pra Juliano. Comi 1 já. Só tem 1. Ficou 5 reais de uma maçarelinha. Comprei 2 abacate por 3 reais os 2 abacates. Coco já descascadinho. Isso aqui economiza uma mão de obra, gente. Isso aqui foi 7 reais esse coco. Já descascado. Vou fazer as contas. O tanto de leite de coco que rende aqui. Dá muito mais barato do que comprar o leite de coco já pronto no mercado. Comprei bananas. Eu acho que foi 6 reais a dúzia. Banana prata. Comprei os cogumelos. Tudo assim. A compra do cogumelo ficou mais caro só o biscoito mesmo, viu gente. O resto tudo até que não ficou caro não. Aqui ó. Foi essas duas bandejonas gigantes de cogumelo Paris. Mais essa bandeja de cogumelo Eiringue. Mais 2 pacotes de couve de bruxela. Que ela tá um pouquinho machucadinha. E o moço falou pra eu limpar. Então eu vou limpar pra congelar. Você pode até cozinhar já de uma vez. Tudo isso aqui ficou em 20 reais. Muito bom. E o que ficou caro mesmo foi o biscoito. O que eu comprei aqui ó. O ciclinho de leite condensado. Que eu sou viciada, gente. Se você também ficou viciada, deixa aqui nos comentários. Porque, meu Deus gente, eu sou enlouquecida nisso aqui. Essa batata também, que eu tô viciada com a batata aqui. Nem sei de onde que veio, de onde que saiu. O que que tem essa batata. Eu sei que eu sempre compro essa batata. É tão boa. Ah, balinha. Bala de coco. Nunca compro, gente. Foi a primeira vez que eu comprei. Eu olhei e falei, ai, hummm. Comprei a bala de coco. E o biscoito de polvilho. Aí essa compra deu 44 reais. Que foi isso que careceu minha compra. Foram os quitudes. Porque os legumes, vegetais e verduras. O preço ficou bom. Eu recomendo demais essa feira. É Rua Pedra Azul. Fica pertinho do Parque Aclimação. No bairro Aclimação, em São Paulo. E ela é muito grande. Não sei se deu pra entender no vídeo. Mas ela é muito grande. Então dá pra você pesquisar preços, sabe? Pechinchar. Tem umas coisas com preço muito bom. Tem o pastel de um lado que eu gosto. Do outro lado eu não gosto tanto. Tem isso. O pastel que eu comi hoje é o que eu gosto. Não sei o nome do barraga do pastel. E é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas de feira da semana. Cada semana rola uma compra diferente. Tem semana que eu compro bem mais vegetais, verduras, legumes. Dessa vez eu já tava com bastante coisa aqui em casa. Espero que você tenha gostado. Comenta aí pra mim. Você gosta de fazer feira, minha senhora? Porque assim, eu sou enlouquecida numa feira, gente. Não posso ver uma feira. Não tem nada que eu gosto mais na minha vida. Eu acho que é um dos melhores momentos do meu dia, da minha semana, é fazer feira. Assim, a gente tem um país cheio de problema politicamente. Inclusive, vamos votar direito, gente. Já tirou o título de eleitor? Minha nossa senhora, gente. Quando sair esse vídeo, eu acho que provavelmente você só vai ter um, dois dias pra produzir. Acho que já vai ter acabado o prazo, já. Espero que você tenha tirado, viu? Jovem. Mas vamos votar direito quando chegar a hora, tá? Pra gente não ter um país com tanto problema assim. Porque em termos de alimentação, a gente é um país abundante, assim, sabe? Em termos de diversidade, de oferta. A gente compra legumes, verduras, fresquinhos, dos Ferandes, que trazem, assim, muito fresco. Pessoas... Nossa, eu sou muito grata aos Ferandes, assim, o trabalho que eles fazem de distribuição de alimentos de qualidade pra gente. Também as pessoas que plantam, que colhem, enfim, né? Toda uma cadeia pra gente conseguir comer muito bem aqui no país. Obviamente, poderia ter muito menos agrotóxico do que tem? Poderia, né? Essas compras não são orgânicas. Mas ainda assim, se a gente olhar pra outros países fora do Brasil, a gente tem uma variedade muito abundante de verduras e vegetais, por um preço ainda muito bom. Uma diversidade incrível, assim. Então a gente... Ai, eu sou muito grata, gente, pela feira. Espero que nunca cabe. Ai, eu amo muito feira livre. Vamos valorizar, né? Esse trabalho dos Ferandes, das pessoas que estão por trás de toda essa rede, né? Pra chegar comida na nossa mesa, pra gente conseguir comer comidas gostosas e variadas. Porque a gente tá vivo por causa disso, né? Vamos valorizar essas pessoas que fazem esse trabalho mesmo de levar comidinha pra nossa barriguinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você faça também feira. Vai fazer uma feira, menina. Vai lá comprar seu bom tomate, sua boa cebola, né? Bom demais. Comer seu pastelzinho. Ai, que delícia! Bom? Beijo, querida! Tchau, tchau!